Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elu Nankin do bebê estilo digital. Vale a pena ter esse cartão? Tem alguns benefícios diferentes do Mastercard Black, do Vizem Pint e do bebê? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Vizem Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena dá uma olhada. Antes de ser membro, galera eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó as dois ali, ó meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Vizem Master abraço pra todos aí, ó Eu estou trazendo pra vocês aqui o estilo bebê Vizem Infinity e o Elu Nankin do bebê. Existem algumas diferenças desses cartões? Sim, existem. Começando pela pontuação do cartão o Elu Nankin tem mais pontos que o Vizem Infinity anuidade também e benefícios em viagens que o Elu Nankin tem que o Vizem Infinity não tem. Então nós vamos deixar de lado o Vizem Infinity trazer ele pra cá e mostrar pra vocês apenas o Elu. Em outro vídeo nós mostramos sobre o Vizem Infinity tá certo? Vamos focar então no Elu Nankin do bebê. Lembrando que esse cartão você pode solicitar ele através do varejo do exclusivo do estilo do private do bebê no entanto cada um com o seu perfil esse daqui é para o público de alta renda estilo digital do bebê tá certo? E tem também para os outros segmentos também essa versão e também a versão Elu Nankin Diners que é a melhor da Elu no país hoje tá certo? Vamos então aos benefícios deste cartão pra você poder solicitar esse cartão você tem que ser cliente segmentado do Banco Brasil Estilo no caso renda mínima para ser estilo a partir de R$10.000 já é possível solicitar o cartão para seu gerente tá certo? Passa por análise de crédito eu adquiri o meu como gerente do Banco Brasil Estilo com um ano de isenção na anuidade também tá ok? A anuidade desse cartão tá R$1.009 você pode parcelar em 12 vezes sem juros a anuidade do seu cartão adicionais com 50% de desconto também no entanto o meu está com um ano grátis tá certo? também tem um programa de desconto progressivo onde você vai gastar mais com o seu cartão e vai isentar na anuidade dele também a pontuação desse cartão é R$2.2 a cada R$1.00 gasto também os pontos você transfere para a Livelo e você pode transferir para os parceiros Smiles da Azul Latam Pes KLM e outros mais junto ao programa Livelo tá certo? A validade dos pontos 4 anos para este cartão é Lunanquim tá certo? Os benefícios desse cartão são chip internacional de viagem Wi-Fi no Brasil e no mundo seguro de viagem seguro produção de compra seguro garantia estendida entrega internacional assistência de automóveis assistência residencial acesso a salas VIP ELO ofertas e promoções ELO o cartão te dá acesso a chip de viagem também tá certo? e acesso a LaVip ELO em companhias totalmente grátis e limitado tá certo? os acessos acesso a salas VIP do cartão te dá direito a usando o cartão como voucher acesso pago e acesso gratuito na sala ELO em Congonha certo? caso você queira viajar e vai comprar passagem ou pelo menos pagar a taxa de embarque com esse cartão uma vez que você pode trocar por milhas e comprar passagem aérea com milhas pelo menos a taxa de embarque tem que ser feita com o cartão ELO e aí você pode emitir dois vouchers por cada passageiro grátis a sala VIP lounge key tá? então você precisa solicitar o voucher pra você poder fazer a viagem grátis junto a sala VIP com ELO tá certo? então esse cartão vai te dar dois acessos através de voucher que você vai adquirir através do site da ELO o link eu vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês basicamente é isso que o cartão te dá acesso grátis a sala VIP ELO em Congonhas vouchers grátis usando o cartão em compra de passagem ou na taxa de embarque se for o caso que você usou as milhas pra comprar passagem tá certo? e também vouchers pagos você pode vir pagar usando as salas VIP que aceitam ELO NANKIN junto ao lounge key portanto tá aí o cartão do bebê estilo ELO NANKIN ele é diferenciado dos demais cartões ele é diferenciado do Visa do Mastercard no entanto a pontuação dele no banco no Brasil é melhor que o Visa Infint e Mastercard Black do estilo kit boazinha deles é apenas um envelope que tem um cartão nem vale a pena mostrar um envelope simples que tem esses cartões do banco do Brasil Estilo com exceção do novo cartão alto de metal que tem um kit boazinha esse já não tá aí pra vocês o novo cartão o novo formato do estilo ELO NANKIN aqui no canal com cartões de crédito vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades quero um abraço pessoal de Franca interior de São Paulo do Arulhos Grande São Paulo grande abraço pra todos vocês pessoal de Osasco grande abraço pra todos vocês também Carapicuíba barulho ali abração pra vocês aí e o pessoal de Barretos ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês temos esse vídeo até o próximo Tchau